A luz do dia vai deixando aos poucos, de forma gradativa, as terras divinas. Nessa transição de tempo, é comum ver criaturas como esta, violentamente prestigiosa, ao cruzar o céu. Ele é o poderosíssimo Leviatã. Seu brado de guerra e paz, navega sem barreiras por onde seu timbre metálico suntuoso e retumbante alcança. Um monstruoso ser de olhos terríveis, cabeça assustadora e um dorso superior, que é revestido por uma grossa camada de couro, que é mais resistente que os mais duros cristais, encontrados nas mais profundas minas dessas terras divinas. Guardião Supremo do Céu, uma das criaturas mais poderosas e assombrosas que o Criador teve o prazer de conceber. Ele o fez para mostrar quem é o Criador e o que ele é capaz de imaginar e arquitetar. Ele, Leviatã, é o fogo e o vento, a terra e a água. Ele é a vida e a morte. Ninguém jamais tentou enfrentá-lo. Seu poder descomunal e seu tamanho colossal terrificam até os maiores maravilhas vivos dessa linhagem de seres. Ao avistá-lo, todos temem o seu poder. Sua envergadura, sua aparência viril, que é bela e horrorosa, que é macia e dura. Seu sangue, que é a cura e a doença. Sua estrutura, que é o equilíbrio e o descontrole. Nenhum ser terreno desrespeita, tanto das forças do bem como das forças do mal. Equipara-se a ele apenas uma criatura, habitante e dona absoluta das profundezas do vasto mar, que circunda a porção do conjunto das terras divinas que seguem amontoadas. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri